Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim e hoje trago para você, é isso mesmo, para você que está aí na luta, que está estudando, que por um acaso veio parar aqui nesse canal e quer entender sobre matemática, hoje eu trago polígonos e circunferências, né, os polígonos regulares, o que eles têm de relação com as circunferências, vamos entender então, beleza? Antes de mais nada, eu te peço que faça um favor, já compartilha, dê o like, né, por que isso? Compartilhando, você manda para aquele seu amigo que você sabe que deveria estar estudando, mas que você sabe também que ele não está estudando, está enrolando de alguma forma, né, manda para ele, ele abre na curiosidade, vê por que curtir, é uma chamada, é uma aula, né, então você marca aí a sua presença na lista de chamada, e é claro, se matricula na turma, como? É só se inscrever nesse canal, onde eu me esforço para dar o melhor conteúdo para vocês da melhor forma possível, beleza? Bom, e eu espero, claro, que esteja funcionando. E aí, como é que você veio parar aqui? Agora, o mais importante, o que te mantém aqui, é isso que eu preciso descobrir. Conta aí nos comentários o que você quer, para onde você quer passar, para que você está estudando, beleza? Bom, gente, agora chega de fato, vamos ao que realmente interessa de fato, polígonos e circunferências. Vamos lá? Bom, então vamos ver o que temos aqui. Inicialmente, eu trago para vocês o triângulo equilátero inscrito na circunferência. O que é isso? É um triângulo do tipo equilátero que está dentro da circunferência. Então, nós vamos descobrir duas coisas aqui em função do raio. Lado e apótema. A palavrinha pode ser nova, hein? Pode ser nova para muitos de vocês, mas eu vou ensinar o que é um apótema. Então, é a distância do centro até o lado. E como toda distância é perpendicular, para indicar o menor caminho, então, sempre a distância do centro até o lado. Beleza? Isso aqui a gente chama de apótema. Com isso, nós temos como descobrir o lado e esse apótema em função do raio desse círculo, dessa circunferência, correto? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos ao lado. O que nós fazemos aqui? Lado do triângulo, metade do lado, porque, de fato, parte ao meio. E aqui a gente chama de altura. Ok? Bom, então vamos entender. Pitágoras, o teorema aqui é ABT, no triângulo ABT. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, que aqui eles chamam de quê? De raio mais apótema. Beleza? Tudo isso. Temos, então, que lado do triângulo ao quadrado, lado do triângulo ao quadrado sobre 4 mais 3R sobre 2. E esse 3R eu dependo dessa relação aqui. Por quê? É 1,5R, esse 3R sobre 2. Porque aí vem dessa regra, desse lembrete, que o baricentro divide qualquer mediana na razão 2 para 1. E vou te mostrar aqui o que é a razão 2 para 1. Supondo esse triângulo aqui como sendo equilátero, gente, olha só o que eu tenho. Que é essa altura, passa pelo baricentro, que é o ponto de encontro das medianas, e divide numa relação 2 para 1. Ou seja, esse aqui é a, aqui é 2a. O que isso significa? Significa que eu estou na proporção de 2 para 1, né? O valor que eu tenho aqui embaixo é o dobro lá em cima. E o valor que eu tenho lá em cima é metade aqui embaixo. Então, para e pensa. Se aqui mede R, aqui vai medir quanto? Metade. R sobre 2. Somando tudo, R com R sobre 2 dá 1,5R, ou seja, 3R sobre 2. Tudo bem? Então, o apótema nós já até descobrimos. Esse apótema aqui mede metade do raio. Ou seja, apótema do triângulo equilátero inscrito é metade do raio. Bom, vamos aqui então ao teorema de Pitágoras. Lado ao quadrado é igual a lado sobre 2 ao quadrado, né? São esses três aqui, hipotenusa, cateto e esse cateto todo aqui. Metade do lado ao quadrado mais apótema mais raio ao quadrado. Apótema mais raio ao quadrado. Só que o apótema mais raio é essa altura toda. E nós descobrimos que dá quanto? 3R sobre 2. Então, substituir aqui. Olha só o que vai ter. Lado ao quadrado. Lado ao quadrado sobre 4, que é 2 ao quadrado. E 3R sobre 2 ao quadrado, que dá 9R ao quadrado sobre 4. Então, olha só o que acontece aqui. O L ao quadrado passa para cá diminuindo. Então, eu tenho lado do triângulo ao quadrado menos lado do triângulo ao quadrado sobre 4. Igual a 9R ao quadrado sobre 4. Tudo bem? Então, eu tenho aqui, ó, multiplica 4 vezes 1, 4 menos 1, 3L ao quadrado sobre 4. Igual a 9R ao quadrado sobre 4. Esse sobre 4 pode cortar com sobre 4. E aí, olha só o que você vai ter. Simplificando o 3 nos dois lados, eu tenho, então, que L ao quadrado é igual a 9 dividido para 3. 3R ao quadrado. Passa tirando raiz. Você vai ter o quê? Lado do triângulo igual a R raiz de 3. Então, desenvolvemos que o apótema do triângulo é metade do raio e o lado é o quê? Raio raiz de 3. Precisa demonstrar isso? Não. Se você souber a fórmula, não precisa fazer de novo, né? Mas é bom você entender como chega nessa fórmula para que você não tenha dificuldade, caso esqueça. Afinal de contas, é bastante coisa para decorar. Valeu? Vamos seguir. Agora, eu vou trabalhar com o quadrado inscrito, ou seja, o quadrado dentro da circunferência. Beleza? Então, nós temos aqui um quadrado, ele está meio de canto, só para ilustrar. O que eu quero mostrar para vocês é que o raio mais o raio representa a diagonal desse quadrado. Isso já ajuda muito na nossa vida. E aqui, ó, o apótema é a distância do centro até um dos lados do quadrado. Então, esse apótema aqui, eu vou até ilustrar para vocês mais uma vez. O que eu quero que vocês entendam é que se o apótema é daqui até aqui, o apótema do quadrado, vamos chamá-lo assim, e tudo isso é o lado do quadrado, olha só que interessante. O apótema, ele está na metade do lado, ou seja, o apótema do quadrado é metade do lado do quadrado. Aí, você guarda essa informação que a gente volta nela logo mais. Agora, vamos entender quanto vale o lado em função do raio. Olha o que eu mostrei para vocês aqui. que 2R representa uma diagonal, ou seja, daqui até que é R, daqui até que é R. Então, a minha diagonal vale 2R. Só que diagonal do quadrado é lado raiz de 2, que significa 2R. Então, olha só, passa dividindo. Lado do quadrado é 2R sobre raiz de 2. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, você vai ter 2R raiz de 2 sobre 2. Corta aqui, fica aqui. Lado do quadrado é R raiz de 2. Beleza? É uma aula de demonstração de fórmula. Pode parecer um pouco puxado, mas é interessante que prestem muita atenção. Então, eu achei o lado do quadrado em função do raio. Agora, vamos olhar aqui nessa definição. Dá para fazer também com o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte. Esse cateto, lado do quadrado, mais esse cateto todo aqui, que é o quê? Lado do quadrado, duas metades da uma inteira, é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, ele pega lado ao quadrado mais lado ao quadrado igual à hipotenusa, que é o quê? 2R ao quadrado. E chega na mesma resposta que eu obtive, sem problemas. Ok? Bom, agora vamos voltar na segunda informação. O apótema não é lado sobre 2 e o lado não é R raiz de 2? Então, o apótema, gente, é lado, que é o quê? Raio raiz de 2 sobre 2. Então, chegamos aí juntos, é o mais importante, na demonstração da fórmula do apótema. Beleza? Bom, vamos seguir. Agora, o hexágono regular inscrito. Vamos entender o que está acontecendo. O hexágono tem algumas vantagens muito boas, tá? Não se deixe assustar pela figura. Hexágono regular inscrito na circunferência, né? Já sabemos que ele está dentro. Se ele é regular, tem todos os lados iguais. E o hexágono tem essa vantagem, tá vendo? Todos os lados são o que a gente chama de raio do hexágono, que também, nesse caso, é o raio da circunferência. Então, é lado para todo lado, literalmente. Um perdão do trocadilho. Só que o que eu quero que vocês olhem com muito carinho é esse triângulo aqui, ó. Todo. O que tem de especial nesse triângulo aqui? É onde a gente vai trabalhar. O apótema não é a distância do centro até o lado? Perpendicular, obviamente. Então, aqui está o apótema do hexágono. E o apótema do hexágono, gente, ele é a altura desse triângulo equilátero aqui. Eu poderia dizer, então, que o apótema do hexágono é a altura do triângulo equilátero. E vale a pena lembrar, a altura do triângulo equilátero, lado, raiz de 3 sobre 2. Ou seja, lado do hexágono, raiz de 3 sobre 2. Bem mais tranquilo, né? Como eu te falei, o hexágono, ele tem lá as suas vantagens. Então, olha só. Os seis triângulos são, pelo menos, isóscenos. Dois, pois, dois de seus lados medem L6. Esse e esse. Além disso, como os ângulos assinalados medem 360 sobre 6, ou seja, 60 graus para cada ângulo aqui, Então, os ângulos do vértice também medirão 60 graus, ok? Ou seja, todos esses ângulos aqui medem 60 graus. Logo, os seis triângulos são equiláteros. Então, ele está provando aqui que todos esses seis triângulos são equiláteros. É assim, lado do hexágono é igual a R. Vamos ver? Foi o que eu acabei de falar para você. O lado do hexágono é exatamente igual ao raio. Pronto. Esse foi bem mais fácil. E aí, o que eu acabei de falar também, a altura de um triângulo equilátero de lado L é dada pela fórmula. A altura é lado raiz de 3 sobre 2. Portanto, o apótema, que é essa distância aqui, é lado raiz de 3 sobre 2. Bom, esses aqui foram até mais fáceis que os anteriores, se você souber alguns detalhes do hexágono. Então, dando uma olhada aqui, o que nós temos? O que eu falei para você agora? Falei que o hexágono tem um centro, e que todas as diagonais passam por ele e vai além. Ele fala como está dividido em ângulos iguais, 360 graus dividido para 6 dá 60 graus para cada um. Show de bola. Só que aqui, como são raios, então, esses lados são todos iguais. Ele garante que são isósceles. Se são isósceles, os ângulos da base são iguais. Gente, se eu tenho 60 graus aqui e os ângulos da base são iguais, todos os triângulos são equiláteros. Então, se aqui mede L, aqui mede L, aqui mede L, todo mundo mede L. Ok? E nesse triângulo aqui dentro que nós temos, ele é de que tipo? Equilátero. E aí, nós tiramos essas duas regras aqui. Primeiro, que o lado mede R, o lado do hexágono mede R. E segundo, que é o apótema, é essa altura aqui, e mede lado raiz de 3 sobre 2. Beleza? Bom, espero que tenham entendido. Fiz aí de uma forma para tentar explicar do melhor modo possível. Agora, vamos seguir. Te falei dos três principais inscritos. Agora, eu vou falar de uma questão mais intuitiva, que é quando eles estão circunscritos, ou seja, quando o polígono está por fora, circunscrito, ele está fora do círculo. Beleza? Então, eu quero te mostrar algumas coisas. O triângulo tem lá seus pontos de tangência. Em todos eles, o apótema vai ser igual ao raio, sempre, do centro até a extremidade, do centro até a extremidade, do centro até a extremidade. E aí, vamos descobrir aqui a relação entre o apótema e o lado do polígono. Qualquer relação que a gente descobrir já é sucesso. Aqui, entra o que eu te falei. Lembra da divisão 2 para 1, que eu te mostrei aqui? Se aqui era A, aqui é dobro. E se aqui era uma parte, aqui era metade. Então, olha só que legal. Então, se aqui é A, aqui é o quê? 2A. Então, essa altura toda mede 3A. 3A é igual à altura. Passa dividindo. A altura sobre 3 é o valor do apótema. Bom, mas e aí? Como é que descobre a altura? Se eu tenho o lado do polígono, o lado não é L raiz de 3 sobre 2, como vimos anteriormente? Então, eu tenho lado raiz de 3 sobre 2 sobre 3. Ou seja, esse apótema aqui mede lado raiz de 3 sobre 2 vezes 3, 6. E aqui no quadrado. O quadrado costuma ser bastante intuitivo. Olha só que interessante. Se eu for até em cima, eu tenho o quê? Apótema e apótema. Então, a medida do lado do quadrado vale o quê? 2 apótemas. Passo 2 dividindo. Metade do lado. Como eu falei, eram intuitivos que se isso cai numa questão, você consegue dar umas braçadas aí para sair de dentro do atoleiro. Você vai conseguir se salvar. Não precisa decorar as fórmulas. E aqui no hexágono, será que tem alguma coisa interessante? Vamos ver. Olha só, o apótema é igual ao raio. Só que, mais uma vez, eu te falei e repito. Aqui eu tenho um triângulo do tipo equilátero. Então, se aqui mede lado, o apótema é a altura desse triângulo. Então, o apótema aqui vai ser o quê? Lado raiz de 3 sobre 2. Então, esse é o apótema do triângulo circunscrito, quadrado circunscrito e hexágono circunscrito. Beleza? Bom, como eu te falei, é uma matéria puxada, mas é extremamente importante que você saiba esses processos para não ter que decorar sabe o quê? Vamos lá. 2, 4, 6, 7, 8, 9 fórmulas. Imagina você ter que decorar isso. Então, é muito interessante você aprender a aplicar. Porque, se cair no seu concurso, você vai saber resolver ali na hora sem perder tempo. Então, aprender a encontrá-las é mais interessante do que decorar, porque você vai ocupar menos espaço na sua memória pessoal e vai perder menos tempo tentando lembrar ou lembrando de maneira errada. Então, a dica que eu te dou é essa. Vai em busca de demonstrar essa fórmula faça os passos que eu fiz e tente aprender do que se está. Beleza? Então, esses aí são os polígonos regulares relacionados com circunferências. Espero que tenham gostado. Fiz o melhor que eu pude. E é isso. Vamos seguir junto rumo à vitória. E comenta, compartilha, faz o que você puder por mim, porque só assim o YouTube vai saber que a gente existe. Valeu? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!